Hahahaha É aqui Só que me resta Você pegou no rosto? Parou! Nossa, vai que eu não te vejo É, vai ver quando eu cheguei em casa não vai ter essa luz Hahahaha Fala, imita, imita O que? O que? Tá filmando? Tá filmando? Fala, fala, por favor Hahahaha Boa tarde Olá, tudo bem? De moda, com a Rikman Hahahaha Ele era o que era Rikman do rosto Ele era o que ele queria A gente não presta Hahahaha